Fala aí galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de Horizon Forbidden West. Estamos aqui na cidade de Alta Guarda, como vocês viram, que fica nessa localização aqui, praticamente ao centro do mapa, né galera? Saindo da área nevada. E a gente descobriu essa cidade aqui em um dos vídeos passados. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima galera, que foi o vídeo que eu fiz inclusive 3 postos rebeldes aqui pelo mapa do game, nessa área em específico. E cara, foi bacana demais, enfrentamos inclusive o nosso primeiro garra quente, então foi da hora pra caramba. Mas enfim galera, sem mais delongas, vamos no vídeo de hoje fazer o último ataque das máquinas de nível experiente, que é o último que a gente tem disponível, eu acredito. E esse aqui vai ser o 3 de 3, tá galera? Eu já trouxe o 2 de 3 e também o 1 de 3. Cardzinhos estão aqui em cima, deem uma olhada. Clica no izinho aqui ó, bem aqui no cantinho galera, pra conferir, caso vocês tenham perdido. E vamos nessa. Inclusive guys, no episódio passado, eu acabei comprando peças novas, então eu posso inclusive testar elas hoje aqui. Eu vou te desafiar. Galera, se vocês puderem deixar aquele like maroto aí, se inscrever no canal também se não estiverem inscritos. Mano, me ajuda demais. Agradeço pra caramba. Inclusive ó, já deixa o like, bota o dedão no like aí, que fortalece pra caramba o vídeo também. A gente chega a mais pessoas dessa forma. Vamos lá. Ela vai usar um tratuga, um galgante e um boca larga. Então eu preciso, cara, deixar o boca larga de lado, destruir o galgante e o tratuga, né? Eu acho que seria a forma mais simples. Eu vou criar um novo conjunto, galera. Mas antes disso, antes disso eu vou excluir este aqui e excluir também, deixa eu ver, esse ou esse, mano. Este aqui. Ok. Vamos criar um novo conjunto então, galera. A gente tem algumas novas peças. A gente tem um bocarra, que a gente ainda não utilizou. Temos cortador, galhador, galhante. Esses aqui a gente já tinha. Ariat, beleza. Devastador é uma das novas também, mas a gente já tinha. Aqui, galera, um garra fria. Caraca, sete. O tenso é isso, né, mano? É sete, velho. Ganha mais um de poder de combate ao defender-se de um ataque. Interessante isso aqui da carapaça, né? Olha que bacana. A lateral, uma das laterais dele tem uma defesa avantajada, né, cara? Engraçado. Cara, eu vou testar o garra fria, galera. O problema é que aí não me sobra muita peça. E aí eu vou colocar então... Cavador algoz. Mas isso aqui não é bom pra gente, pô. Se o nosso terreno abaixar e o do cara levantar, a gente tá na desvantagem. Eita, caramba. Furafuça. Furafuça, galera. Dois de ataque, cinco de defesa. É engraçado porque ela é um cavador evoluído, né? Porque tem mais vida. Então eu vou colocar aqui um furafuça. E aí, pra finalizar, galera, eu vou colocar... Um catador. Que eu gosto do catador. Então vamos tentar usar esse deckzinho aqui de peças, tá? Vamos que vamos. Se a gente ver que não tá legal, a gente troca, tá, galera? Isso aí não tem problema nenhum. Eu vou colocar por aqui, mano. O pior que... Calma. Vou colocar primeiramente o catador, velho. Quero saber aonde que ele vai posicionar as peças dele. Aí eu furafuça aqui a corpo a corpo, eu coloco... Por aqui. Ok. A gente já tem a posição. A gente coloca o nosso garrafo frio aqui também. Ok, galera. Vamos que vamos, tá? Vamos tentar fazer uma jogada boa aqui. Pra não dar zebra. Caramba, você veio bem pra cá, né? Você tá corajoso, meu querido. Já tá eliminado. Uma a menos. E aqui eu posso atacar. Inclusive... Eu acho que vale a pena a gente arriscar, galera. Então... Vamos lá. Tá morto. Sua estratégia deu certo. Turno do oponente. Eu acho que ele vai se defender a partir de agora, né? Tá com medo, tá com medo, tá com medo. Já esperava essa atitude do adversário. A gente vai indo aqui com cautela, tá, galera? Eu vou girar pra cima. Porque aí... Ponto fraco fica pra um terreno mais baixo ainda, né? A gente fica na vantagem. E... Acredito que seja isso. Vamos ver o que ele quer fazer agora. Que estranho isso, gente. Nossa, eu achei isso muito estranho, cara. Muito estranho mesmo, mas beleza, né? Tá, o que eu faço? O cara... Tá de sacanagem com a minha cara, velho. Já era. Essa tá fora do tabuleiro. O cara está de sacanagem com a minha face, velho. Tá. Ah, entendi. Quando só tem uma peça, a gente pode se movimentar mais de uma vez, galera. Que loucura, cara. E se eu fizer isso? Vem aí. De qualquer forma. Parece que você me venceu. Meus parabéns. Beleza. E é curioso, mano. Porque, tipo... Se eu perco meu garrafria, eu perco a partida. É de nível 7, afinal de contas, a nossa peça, né? E aí, isso é perigoso. Vamos de novo com esse triozinho? Vamos só ver o conjunto do oponente aqui? Tratuga, cavador e carapaça. Ok, mano. Vamos de novo, vamos de novo. Beleza, vamos jogar. Eu vou seguir o mesmo princípio que eu segui antes. Como o cara tá colocando pra lá, eu já vou colocar por aqui o nosso garrafria, velho. Inclusive, eu vacilei, né? Eu vacilei agora que eu percebi isso. Não dá nada. Tá, tá tudo bem. Isso, meu querido. Vem pra cima. Pura fuça. Já por aqui assim. Deixa eu pensar. Nossa. Forte pra caramba, mano. Tratugão. Perdi minha peça, pô. Cara. Pior que aqui. Já vou derrotar essa peça ali. Beleza. E aqui, meu amigo. Um quatro. De qualquer forma, eu não consigo atacar do jeito que eu gostaria aqui, né, mano? Mas... Vamos lá. Pô, o fura fuça empurrou, velho. O queridão aqui. Empurrou o queridão e agora não tem muito o que fazer, não, galera. Por mais que eu tenha que fugir, eu vou perder minha pecinha. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Aí, ó. Perdi minha peça. Isso aqui vai dar ruim, cara. Isso aqui vai dar ruim. Eu também acho que minha derrota é inevitável, meu querido. Eu também acho. Por que eu não consigo me mover pra cá, pô? Nada como uma boa blindagem. Tá, o que eu faço? Ah, eu podia ter girado, eu não girei. Ganhei! Ganhei! De alguma forma, nós ganhamos. Cara, essa garrafa fria aqui tá bom pra caramba. E eu nem tô usando a habilidade dele, que é o congelamento, né? Que eu nem sei o que que é, na verdade. Vamos lá. Último aqui. Ardiloso, garra veloz e bocarra. Então a gente precisa, de qualquer forma, destruir o Ardiloso e qualquer um dos outros dois pra ganhar a partida. Vamos lá, gente. Vamos jogar. Vamos lá. Atacar uma máquina no terreno de pântano transforma em terreno de pasto. Isso que é o congelamento, galera. Basicamente. Hum, agora ele colocou lá pro outro lado, velho. Ele tá me trolando, velho. Tá, eu vou partir pra cima desse cara aqui do canto, mano. Que é o... O carra. Catador. E aqui? A gente parte até aqui. O que fazer? O que fazer? Isso, pode me atacar. Não tem problema, meu querido. Agora eu vou te eliminar já. Sua vez. Sua vez. O que eu consigo fazer aqui, gente? Dois. Três. Cara, perigoso isso, hein? Mas vamos lá. Deu ruim aqui, acho, galera. É. Fui derrotado, super fácil, né? Eu vacilei na disposição de peças, querendo ou não. Vamos repetir aqui. Eu acho que dá pra gente melhorar o que a gente tá fazendo, tá? Então vamos lá. Garra fria eu vou deixar aqui já. Já que ele tá posicionando dessa forma. Purafuça eu já coloco por aqui. E nosso catador eu vou colocar aqui de cima. Olha só o que ele tá fazendo. Vai em frente. Isso até me deu ideia, mano. Pior que isso até me deu ideia, cara. E... Girar aqui. Tá, o que eu faço? Caramba, quatro, velho. Tá de sacanagem com a minha cara, velho. Minha madre. Aqui eu perco o meu bichinho. Não dá pra fazer nada. Cara, tá feia a coisa aqui, galera. Como eu sei que aquele cara ali vai atacar a minha peça, eu já vou fazer isso aqui, galera. E eu vou torcer pra dar certo, o que eu quero fazer. Ele trocou, mano. Bandido, perdi de novo. Perdi de novo. Não tá rolando o que eu quero fazer, galera. Não tá rolando. Vamos lá, gente. Colocar o falquino aqui. Eu vou tentar fazer uma estratégia, mano. Mas não tá rolando, velho. Eu vou ter que fazer um conjunto de peças novo, eu acho. Tchau, perna longa por aqui também. Perna longa é bacana. Coloca o garra veloz aqui assim. O gravador aqui. Vamos lá. Terminei. Preciso derrotar esses dois campeão aqui, mano. Espero que se eu for pra ali vai dar muito ruim, velho. O que fazer? O que fazer? Fiz besteira aqui, ó. Já perdi. Essa é super importante minha. Vou perder outra lá no cantinho, pô. Caraca, velho. Já era. Sua jogada. Essa máquina foi pro saco. Tá. Agora eu só preciso destruir uma das peças, gente. Deixa eu pensar. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Sua vez. Vem aí. Vem aí. Eu perdi. Parece que você me venceu em todos os tabuleiros. Finalmente! E essa aqui agora foi super fácil, né? Caramba, cara. Que dificuldade foi essa? Ganhamos mais um garra veloz. Dois pontos de habilidade e sem cacos. E com isso concluímos aqui mais um nível de ataque das máquinas. Valeu demais, galera. Então, se vocês curtiram esse vídeo aqui de mais um ataque das máquinas, manda no like aí. Bota o dedo no like. Muito importante pra fortalecer cada vez mais os vídeos aqui do canal. Se inscreve também, galera, pra não perder nenhum conteúdo. Eu tô trazendo a série em 100% do Horizon Forbidden West. Então a gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma